Nesse primeiro ano de canal, eu vim trazer os meus filhos para apresentar para vocês. E desde já eu agradeço a cada um que chegou aqui no meu canal tão simples. É um canal de maternidade. Eu cheguei à marca de 250 mil visualizações, com muitos shorts, aqueles vídeos curtinhos. E também eu tenho um vídeo aqui no canal que já bateu mil visualizações, que é o vídeo de sargento técnico temporário, no qual eu fui por oito anos, exerci essa tarefa, essa vida militar. E eu fiz um vídeo ano passado para falar sobre isso. Inclusive, deve sair um novo vídeo falando um pouquinho mais, porque muita gente me pergunta, muitas solicitações. Eu também estava meia crua ainda, falando muito embargada ainda, muito amarrada, tentando me ajeitar ainda. E eu acho que nesses próximos vídeos eu consigo tirar maiores dúvidas para aqueles candidatos, né? Os que têm o interesse de se inscrever para esse concurso, né? Pedro, Gabriel, cadê vocês? Senta aqui. Olha eles aí. Eu sou Letícia. Eu sou Gabriel. E você? São Pedro. Eu fiz um short essa semana, que esse vídeo curtinho, eu vou colocar ele aqui. Vem no colinho da mamãe. Vai para o meu. Não. Que foram os dois brincando. O pai dele ficou louco, queria... Não deixa ele pegar o bracinho do Gabriel. Mas por quê? Não. Não? Não quer fazer não? Não. Você não quer falar qual é o seu nome? Não. Hoje ele está assim, tá? Está indisponível. Só um pouquinho para a mamãe falar com o pessoal. Quer tirar o chinelo? Não. Senta aqui no colinho. Não. Saque por favor, mamãe. Está pedindo. Ih, tem parte de dente na bochecha aqui. Vem? Não. Não. Tá bom. Eu fiz... Não, não, não. Não, não, não. Você não quer ganhar bateria? Não. Eu quero bateria. Ih, ele adora bateria. Mas o que você fez com a sua bateria? Fala. Você tocou a sua bateria? Como é que está a sua bateria? Não. Fala para o pessoal. Quebrada. Ele quebrou, desmontou. A camisa dele é gigante. Ele desmontou a bateria toda. Não acredito. Ele quer entrar no mercado pago para comprar uma nova, né? Ele pediu para a bateria. Meu Deus do céu. Tem que ficar de olho. Ele é muito esperto. Ficar de olho. É. Então, vamos lá. Gabriel, senta aqui só para você não ficar em frente ao seu irmão. Então, eles têm uma... Não, Pedro. Vamos fazer ficar um olho e aperta. Meu irmão sabe. Olha, está todo embaraçado. o cabelo. Vamos lá, Gabriel. Rapidinho para o termo. Eu não tenho glória. É cinco minutinhos, Gabriel. Eu tenho cinco minutos. Eu tenho cinco minutos. Ah, a mamãe também consegue. Ah. Então, eu fiz um short. Deixa eu só explicar aqui rapidinho. Eu fiz aquele short dos dois brincando e chegou a dois mil visualizações. Mas porque eles dois não são criados juntos. Eles são... Cada um mora numa casa. E o Pedro é essa criança. Essa criança não. Esse adolescente. Ainda. Ele já é adulto. Ele não quer aparecer, Gabriel. Não pode bater. É. Mas eles brincam. Eles tentam brincar. Vocês brincam com o irmão? Brinca, sim. Brinca de quê? Tudo. Então, é cada um no seu mundo, né? O Pedro já está na faculdade. Já faz a faculdade dele. Já tem o trabalho. O Gabriel ainda está em uma fase ainda de bebê. De querer ficar com a mamãe o tempo inteiro. Mas eu quero fazer uma pergunta para o irmão Pedro. Pode fazer pergunta para o irmão Pedro? Pode, Gabriel? Pode. Irmão Pedro. O que você acha que era bom na sua infância que o Gabriel não vai ter? Brincar na rua. Brincar na rua, né? É. Você brincou bastante, né? Estou brincando na rua, praticamente. Não, mas você brincou muito com seus próprios bonequinhos. Ah, também. Mas ele tem. Mas você brincava com bonecos de guerra, lembra? Ele adorava brincar com bonecos de guerra. O Gabriel não liga, né? Mas eu queria dizer o seguinte. O Pedro, ele teve a nossa mocidade. A gente vivenciou isso. A gente era mais jovem. Eu e o pai dele. Os avós dele, né? Os meus sogros. Eles vivenciaram muito. E foram, assim, extremamente importantes para o Pedro. E, inclusive, nós fizemos um videozinho para homenageá-los. No dia dos avós. E aí eu percebo muito isso. Que o Gabriel não vai ter tanto assim. Porque a minha sogra já está mais idosa. O meu sogro faleceu. Então, o Gabriel não vivenciou isso. E o meu sogro, assim, ele foi presente. É, extremamente presente na vida do Pedro. Né, Pedro? E eu acho que um avô, né? Eu acho que é muito bom ter avós. Ai, a cara do... E o Pedro, como pequeno, ele era líder dos amiguinhos. O Gabriel, ele não é tanto assim, não. Ele brinca tudo normal. Mas o Pedro era... Ele que criava as brincadeiras. Ele que fazia tudo. Que fogo? Cadê o fogo? Mamãe. Eu estou com fogo? Eu tento. Eu tento fazer vídeo, mas é difícil. Esse vídeo aqui está dividido na parte da... Em duas partes. Manhã e tarde. Aqui é depois do almoço. Acho que está todo mundo cansado, ó. Então, nesse meu primeiro ano de canal. Nós fizemos em torno de 235 vídeos. E algumas marcas, como esses 250 mil visualizações. A gente ainda não está, né? No canal ainda não está monetizado. Eu preciso alcançar muitas métricas. E uma delas é esses mil inscritos que o nosso canal precisa. Então, ainda estou buscando, tá? É... O algaritmo do YouTube entrar e indicar o meu canal para mais pessoas. Eu tento gravar, gente. E para finalizar agora, sério, fiquem quietinhos. Vou ter uma pedra para a gente acabar. Isso. E para finalizar, essa aqui é a minha família. A família que Deus me deu. E eu sou extremamente abençoada. Eles não são parecidos. Deixa eu tentar virar um pouquinho. Não tanto parecidos. São parecidos? Não, não são parecidos. O Pedro, inclusive, muitas vezes, quando eu andava com ele, eu era... As pessoas confundiam a gente com marido e mulher. Não foi? A gente foi ao shopping. Eu estava grávida. A gente foi comprar a televisão, não foi? E aí, ah, seu esposo, não sei o quê. Aí a gente ficou rindo. Porque ele estava mais barbudo. A gente também estava cabeludo, né? Acho que eu tenho uma foto. Eu vou colocar aqui. Não. Ele não quer. Tudo bem. Estava bonito. Aí a gente confundia, gente. Porque eu também não pareço com eles. Eu pareço com vocês. Parece com você, Gabriel. E essa é a minha família, graças a Deus. Eu sou abençoada. E para finalizar o vídeo de hoje, eu queria fazer uma homenagem à Maria Regina. Eu até, inclusive, já falei, tinha falado aqui sobre ela, que ela estava hospitalizada. Mas ela chegou ao seu fim aqui na terra, né? Ela faleceu. Então, essa é a nossa homenagem que a gente vai fazer aqui para ela. E para todos os familiares, todos os primos e parentes ali do Belo Horizonte e da minha sogra. Com muito carinho, a gente recebeu cada mensagem dela. Ela falava com muita dificuldade, mas ela falava com muito amor pelo Gabriel. E esse mesmo amor que a gente está tentando retribuir, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Beijo grande. Tchau, mamãe.